É, aplausos, aplausos, é, está. Pablo, está Pablo aí. Bem, Pablito. Amém. Amém. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. É assim que nos chicos, nestes dois meses, temos tratado de aprender os fundamentos básicos, como é a recepción, oleos, mate e saque. Agora, este, está terminado desde o básico, pedimos a la Universidad UPN para fazer partidos de demonstración com os chicos. Não, não vão fazer partidos de demonstração com os chicos. Não, não vão fazer partidos de demonstração com os chicos. E agora, se pode fazer? Chicos, veja aí o balão, vamos a jogar. Não, não vão fazer partidos de demonstração com os chicos. Não, não vão fazer partidos de demonstração com os chicos. Com eles, com eles, com eles, com eles. Ah, espera, pega também dentro. Com eles. Com eles. Com eles. Com eles, com eles, com eles, com eles, com eles. Com eles, com eles, com eles, com eles. Com eles, com eles, com eles, com eles, com eles. Com eles, com eles, com eles, com eles, com eles, com eles. Com eles, com eles, com eles, com eles, com eles, com eles. Com eles, com eles, com eles, com eles, com eles, com eles. Com eles, com eles, com eles, com eles, com eles, com eles. Com eles, com eles, com eles, com eles, com eles, com eles. Com eles, com eles, com eles, com eles, com eles, com eles, com eles. Com eles, com eles, com eles, com eles, com eles, com eles. Com eles, com eles, com eles, com eles, com eles, com eles. O que é isso? Aplausos, aplausos! 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 Saludense. 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 Em este momento se está levando um encontro vistoso entre a Universidade Privada do Norte e a Universidade de Ciencias e Humanidades na disciplina de vôleibol, vôleibol mixto, dentro do marco de clausura de talleres deportivos e artísticos. Así tamén tenemos unha gran exposición de artes plásticas e producción artesanal que dirige o profesor José Quezada. A las seis de la tarde en punto estaremos iniciando con la parte artística donde podremos deleitarnos con danza teatro, música, entre outras expresiones. Todo ello como unha muestra do desarrollo e dos logros que vienen obteniendo os estudiantes en esta formación integral que entrega a Universidade de Ciencias e Humanidades. Luego deste encuentro deportivo tendremos a los estudiantes, selección de FUCSAL. Ellos tamén han recibido a visita de la Universidade Privada Simón Bolívar. E esas palmas del público, por favor, ante cada buena jugada, así es. Seguimos con la buena música, Nina. Música pone porque si no se muerde. Acabo de mencionar. Acabo de dicirlo. Ya, ya, pero lo he dicho. ¿Cuánto querés hacer? Mira, ahorita vas a ir a grabar. Posición de artes plásticas de producción artística. Esa. Si no dejemos de visitar la exposición de artes plásticas y producción artesanal con los estudiantes del octavo y el quinto ciclo de educación primaria. Música, música. Música, música. Amém. 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 Quedan cinco minutos. Depois teremos uma exposição do treinamento da seleção de Fuxal da Universidade de Ciências e Humanidades e um encontro amizoso de 15 minutos cada tempo entre a Universidade Privada Simón Política MarSE pelos que vão fazer esses treinamentos Vêm para a diploma com Cristina Estos talleres formam parte da formação integral dos estudantes da Universidade de Ciencias e Humanidades. Estas talleres de voleibol, de futebol, de educação física, de arte e uma série de conferências e charlas que alimentam a vida cultural de cada um dos nossos estudantes e também dos familiares. É por isso que também, no dia de hoje, contamos com uma exposição de arte, de artes plásticas e produção artesanal, a cargo dos estudantes do quinto ciclo e do octavo ciclo de educação primária. A todos os minutos, professora. A todos os estudantes do quinto ciclo e do quinto ciclo. Agora, depois, vemos o do diplomata. Pregúntale a... A porquê? Sim, eu não vou... Já! Perda. Este... Obrigado.